E salve, salve família, beleza? Voltamos no mesmo lugar aqui, cara. Galera, eu disse uma coisa no final do vídeo passado e eu vou repetir aqui no começo desse vídeo aqui que eu tinha dado mole. É... Se vocês puderem compartilhar os vídeos do canal aí e ajudar na meta de mil inscritos, cara, seria muito bom. Com mil inscritos eu consigo monetizar o canal, mano. Eu já fechei as quatro mil horas há um tempo, peguei quinhentos inscritos sem nem sequer saber que eu ia conseguir, mas a gente conseguiu, mano. Então, mete o dedo no like aí, compartilha e comenta, velho. É a única maneira de ajudar o canal. Bom, intro à parte, né? Tem esses planetas quase perdidos aqui, mano. E a gente precisa, de alguma maneira, ficar mais próximo deles pra poder salvá-los. Então, vamos avançar os dias aqui enquanto as coisas estão sendo feitas, né? O grande mestre vai dar uma resposta pra gente agora. Aí, vambora. O grande mestre vai dar uma resposta pra gente agora. O grande mestre vai dar uma resposta pra gente agora. Infelizmente, Inquisitor, esse evento tem criado um vaco de poder que os outros lords do Caos agora estão começando a encerrar. Nossos irmãos estão totalmente presos. Então, eu tenho que perguntar se eu posso reláver você de algumas das suas caixas de surpresa por causa do capítulo. Hum, mano... Manda Grimório. Vou mandar dois Grimório pra esse desgraçado, vai. Esses tomes são minhas. Você não tem direito. É, mano... A gente fez o que fez porque... Porque eu quero ficar bem com ele, né? E esses pedidos de requisição não vai dar pra... Não vai rolar. A gente tem quatro Grimórios. Hum... Tá, isso aqui é bônus velocidade de pesquisa. Beleza. Tá, vamos ficar mais próximo daqui do lugar, né? Do objetivo. Tomara que venha alguma missão aqui perto. Ih, mano, ferrou. Opa, veio uma bem aqui. A gente não vai chegar a tempo. Ah, não acredito nisso, cara. Eu não acredito, cara. É sério o jogo. Não, não acredito nisso, cara. O jogo... O jogo não deixa a gente chegar a tempo nos lugares, cara. Quantos dias vão levar? Vai levar dez dias. Não chega a tempo mesmo, não, cara. Aí é foda, mano. Tem pra cá... Tem pra cá pra baixo. Vamos olhar as recompensas. Hum... Um cajado melhor. Um servo crânio melhor. Um purificador rank 5? Eu não quero um purificador rank 5. Tem uma arma boa. Um jushikar. Armadura. Eu quero uma granada de grau 2. Acho que eu vou vir pra cá pra baixo. Vocês estão vendo um dos problemas do jogo, mano? Se eu não der upgrade... Ih, fodeu. Ah, a gente liberou mais um Reaper agora, né? Provavelmente é isso. A gente liberou o Reaper azul agora da morte. Eu ouço os riscos. A sibilante murmura de demônio me... ...táunindo me. Guidance. Turn off your audio receptores. We cannot risk daemonic infestation on the Edict. They are mere words, Dominus. Ah, Commander. Eu tenho atingido o Codex uma vez mais. Esse Reaper não pode nos esconder agora. Excelente. Eu vou informar o Hector. Nós devemos preparar as nossas forças. Nós... ...estaremos preparados. Beleza. Nova missão. Caçar o ceifador. Cara, vamos olhar aqui. Vamos olhar o quartel. Ai, 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 ai. Dois dias os caras ficam bem. Dois dias, dois dias. 21 dias, 31 dias. Cara, é o seguinte. Não vou caçar ceifador porra nenhuma, não. Se eu for caçar ceifador agora, eu tô ferrado. Eu vou me ferrar todinho. Vamos pesquisar uns selos aqui. Vamos pegar espaço pra estratagema. Faltou pegar isso. A gente não pegou. Tá, vambora. Infelizmente, a gente não vai poder fazer essa missão aqui. Esse planeta tá condenado já. A gente vai ter que destruir portal no próximo vídeo. Vamos fazer essa missão nível baixo. Pra gente poder ter cavaleiros. Mais uma intervenção. Meu Deus. Meu Deus. Beleza. Cara, vai lá. Eu vou deixar ele virar paladino. Eu vou deixar. Qual deles? Se ele voltar paladino, não tem problema. Vamos dar uma olhada. Auric e Olantus. É esse aqui. É esse justo cara aqui. Em missão. 45 dias. Beleza. Se ele voltar paladino, não tem problema. Vambora. É isso. Essa vai ser uma simples missão de purificação. Enquanto a gente tá... Coletando recursos pra poder matar o ceifador. Bom, vença com arma corpo a corpo. Sem arma corpo a corpo de fabricação magistral. Beleza. Vamos fazer, vai. A gente tá precisando de requisição. Vamos ter que tirar a espada desse merda aqui. Vai ter que usar espadas normais. Acho que isso não é fabricação magistral, né? Tomara. É, vamos vir aqui com esse aqui. As armas dele não fazem diferença, né? Ele é médio, então vai. Pronto. Tá sem arma de fabricação magistral. Esse interceptor vai. Esse aqui vai. Bom. Tá, eu acho que eu vou tirar esse espurgador, sinceramente. Remove ele. Vamos colocar o espurgador com lança-chamas, que é esse aqui. Nossa, só tem espurgador no grupo, né? Agora que eu acabei de ver, só tem espurgador. Vamos colocar o nosso chaplain. Pra upar de nível. Vamos desequipar a arma dele? Beleza, desequipei. Cadê a armadura do desgraçado? É, o cara tá em missão com a armadura. Não tinha nem como tirar. Vamos lá. Ele tem muita vida. Cadê a arma a longo alcance dele? Putz, tá com o cara que foi na missão. Aí é foda. Bom, pelo menos a gente não tá completamente prejudicado, porque todo mundo aqui tá mais forte. Acho que é isso, cara. Vamos embora. O que é isso? O que é isso? Os Ultramilitarum estão envolvidos em uma campanha protractiva debaixo. O Bloomspawn terá acesso fácil a biomasia, consumindo-o para acelerar o seu crescimento. Então, nós devemos misturar todos os últimos em purificação. A gente já pode começar rushando. As patrulhas estão tudo lá embaixo. Tem uma patrulha ali e provavelmente tem uma lá embaixo. Então, já vamos continuar rushando aqui, não tem problema. Ou a gente... Não, não vai rolar. Entra cá. Não vai rolar fazer um rush maluco, não. A não ser que a gente tenha... Acho que até compensa... Eu acho que até compensa fazer se a gente for pegar os inimigos junto com a planta ali. Mas como essa missão não tem tempo, a gente pode fazer calmo ela. Não precisa... Não precisa rushar a missão. Como você vai. Beleza? A distorção está subindo menos. Está subindo pouco. A gente conseguiu diminuir. A minha patrulha é a sua. Vamos vir aqui, vai. Vamos vir aqui. Eu estou com você. Ué, não trigou. Beleza. Tá, vamos trigar. Alô, inimigos. Alô. Triga. Aê, trigou. Eu não vou falhar contra essa menaça. Nossa, portal. Beleza. E esse inimigo é novo. Só um instante. Esse inimigo é novo. Campeão da pestilência é novo. Olha só. Ele... Ordem de ataque, ordem... Ele bufa. Quero. O que que a ordem de resistência faz? Ah, ele está dando em uma área. Beleza. Ah, é o seguinte. Vamos subir aqui. Eu não vou lá pra cima, não. O plano de ir lá pra cima não vai dar certo. Tem um portal ali também, então acho que é melhor a gente ficar aqui. Dá pra dar tiro nesse cara? Dá. Puts, ele tem um dano em área, não tem? Provavelmente ele vai dar um dano em área na gente. Vamos só dar aquele Overwatch aqui. Como ele vai. Vou manter o meu purificador safe. Ou não. Pra não precisar brigar. Muito ruchado aqui. Deixe aquela puta! Beleza, ele deu vulnerável no médico. Já saquei o que ele faz já. Ele... Ele dá debuffs e... Aponta pra onde os aliados eles vão atacar. Beleza. Beleza. Muitos corpos vão se juntar nesse rank. Os intrudores... Eles não vão se revelar. Cara, eu não vou atrás desses inimigos. Eu não vou... Eu não vou ser idiota de ir atrás desses inimigos. Eu vou só recuar então. Vamos fazer aquela velha tática de recuar e esperar. Por que eu iria pra cima? Isso aqui é um crânio médico, beleza. Eu estou com você. Por que eu iria pra cima de inimigos que estão... No high ground. Protegidos. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos só passar, vai. Cara, sério? Eles não vieram. Tá, beleza. Vamos vir aqui. Ah, olha só. Tá. Dá pra matar eles aqui, não dá? Ah! Ah! Tentando posições. Beleza. Ah! Tá, pera aí.. Aqui. Eu preciso que esse aqui morra. ā Esse aqui tem que morrer. Ah! Tá, eu vou matar com o cara Nossa Patrulha do outro lado Tá, ali Aqui embaixo tem inimigo Eles desceram, eles realmente vieram Esse é que eles não tivessem vindo Ahn Dá pra dar taunt em todo mundo Provocar? Eu acho que dá Um resistiu A aflição, aí é sacanagem Cara, eu tô com medo de entrar em combate Com aqueles Tá, se eu deitar um te no cara Porra, aí é foda, mano Tá, vou só atacar fogo mesmo Não vou... Eu poderia matar os dois caras aqui Mas não é meu interesse Quero causar dano aqui embaixo Vambora Vambora Boa, tá queimando Foi pra trás lá Foi lá pra trás Ele sem mão Beleza Mais dois de dano corpo a corpo Menos mal Tá, não tá tão ruim assim Eu tô aqui pra servir Mata pra não conjurar Aquela velha Ladainha de ficar conjurando coisa Estão prontos Tá, esse cara arranca a armadura Não arranca? Arranca Ah não, ele não arranca Porque a arma dele não é magistral Se eu não me engano Só a arma magistral arranca a armadura Beleza Vou bater Toma Toma Ahn Armas de longo alcance Atordoado Silenciado Enfraquecido Vou enfraquecer os ataques dele A chama da pureza vai dar dano nele Amor Prazer A apurada A prevenção Eu não vou teleportar aqui, mano Filha Filha Como que se faz aqui? Isso é o Té, Chama da Pureza, vai Bom, se ele andar, ele morre É aquilo, se ele andar, ele morre Andou, morreu, vamos vir pra cá Nossa, o caminho que o cara fez Nossa, destruiu tudo, que idiota Vamos lá, ele vai andar, vai morrer Pronto, morreu Aquele bicho ali Aquele bicho ali tá dando muito dano Não, não acredito Esse é um dos debuffs mais É uma das paradas mais chaves Que tem aqui, mas tudo bem Acho que eu vou atirar nele Cara, eu não quero semente verde não Eu vou só matar ele mesmo So to the unworthy Unleash me Aquele ali vai ressuscitar como uma espécie de... Aqueles que dão uivo, né Aí é foda, mano Tá, é o seguinte, vem pra cá Não tem o que fazer Ah não, ele voltou como um grandão Nossa Ah, merda A patrulha infinita ainda fica ali O que é a sua will? Ah, o range é grande, mas acho que não vai pegar nele Precisa acabar com ele Nossa, não vai pegar, mano E é foda, cara Ahn... Ele tem 50% de resistência Não Vou matar só ele normal Esse é o lança-chamas Que tá dando inimigo orgânico Então ele não vai... Ele com certeza não vai dar o dano... O dano alto nele Nossa, olha o caminho, cara Reloadado O caminho que o cara faz é... É simplesmente ridículo Vamos lá Mata ele, vai Pronto, acabou Não tem mais o que fazer Agora tem as plantas aqui em cima Aí é um problema Aí é foda Tá, vamos subir aqui devagar, então Essas plantas aí Elas não danam em área Quer dizer, elas não... Ignoram a armadura dos... Eita porra Beleza Beleza Essa é sua vontade Cara, essas plantas são um problemão, cara Ai, caralho Não tem como Eu não consigo Eu preciso de visão da planta pra poder... Tá, beleza Tá, beleza Vamos fazer o seguinte Cadê? Vem pra cá Usa a carga Nossa, quase que eu atraí uma patrulha Beleza Tá, seguinte Ele tem três pontos ainda Mata Mata aqui também Mata aqui também Mata aqui também Acho que eu vou Vamos só avançar aqui Beleza Próximo turno A planta tá morta Tem você pra cá Pra cima, irmão Eu estou com você Aqui Eu vou ter que me curar Vai curar muito pouco isso aqui Vou usar... Vou usar PD mesmo Se eu me curar pouco Eu vou ter que me curar de novo depois Minha morte é restaurada, irmão Curo o aliado aqui Pronto Próximo combate A gente vai tacar padrão Gratitude Aqui Todos meus irmãos Vamos bater Bate mais uma vez Bate mais uma vez No problem Bate mais... Queima Esse cara mata Aqui Aí Eu vou executar com... Com o expurgador, mano Pra poder pegar o XP Pronto Combate Acabou Acabou o combate Agora Né Enfrentar o último chefe ali Vamos vir pra cá Tomara que não agra a patrulha Não agrou nenhuma patrulha Maravilha Vem pra cá Essa patrulha, se eu não me engano Ela não anda A gente tem que enfrentar Essa patrulha Vamos esperar pra ver o que a distorção vai causar na gente Eu não quero enfrentar uma patrulha com, sei lá, 50 de armadura Aí foi pra lá Eita porra, tem duas patrulhas aqui Beleza Os cavaleiros tem menos pontos de determinação até o fim da missão Isso aí é chato pra caramba Isso aí é chato, mano Mas beleza Tá, a gente enfrenta eles? Acho que é melhor enfrentar, vai Eu não quero me preocupar com esses caras Ó, merda Vou ficar aqui, mano Eu vou ficar bem aqui com eles Vou pra cima não Vou ficar aqui Vou ficar com esse aqui Vou dar um overwatch aqui Eu acho que eles vão vir por aqui Não é possível Tomara E vou ficar com esse cara aqui Vamos lá, vamos passar Beleza Pouquíssimo dano Nossa, sério que você foi lá pra fora, irmão? Eles não vão saber o que os atingiram Esse é aquele inimigo babaca Esse é aquele inimigo que a gente odeia Ai, puta merda Caralho Descute-me Isso não vai ser feito Vamos subir Vamos subir com o nosso chachama Beleza O lança-chamas Ele é muito, muito bom Eu acho que eu consigo matar esses caras aqui Vou meter fogo Vou passar fogo, mano Olha o dano Esse lança-chamas é bom contra inimigo orgânico, cara Ele dá muito dano Vem pra cá Ganhei mais um de ataque Vou conseguir atacar esse cara aqui Não, porque ele tá longe Nossa, não gritou Não grita, cara Os ataques Grita Não gritou, mano O cara não morreu O cara não morreu, velho Determinação do Imperador Vai, vai Ataca mais Trigou o Overwatch do cara Ih, é foda, velho Nossa, eu fiz merda, cara Ai, meu Deus do céu Por que que eu andei, cara Pra cima? Agora já era Eu sou o Imperador Eu sou o Imperador E dei o Boss do Imperador E tomei tiro Eu sou o Imperador Eu sou o Imperador Eu sou o Imperador Vão bater naquele verme cadê? cadê? cadê o cara? aqui embaixo vambora essas armas são tão nível baixo que ele não gritou se ele tivesse gritado a gente teria matado aquele gordão e teria tido problema com ele vou bater nele se a gente tacar fogo a gente tá dando nos aliados, vamos bater nele vamos atordoar ele sim, senhor filth unwanted beleza beleza infelizmente a gente vai ter que lutar contra outra patrulha, né? porque esse jogo é engraçado demais esse jogo ele gosta de trollar a gente nossa, eu não sei como, mano de onde vem tanto inimigo, cara? resistência, resistência cara vamos cegar todo mundo aqui, mano pronto, expurgou, cegou geral bagulho é assim cara, eu não vou sair daqui cara, eu não vou sair daqui deixa que eles vêm pra cima vai dar 100% de qualquer jeito então vamos usar tudo contra eles beleza, atordoou beleza, atordoou nossa, tu quebrou a porta, irmão o cara quebrou a porta tá, eu vou fazer o seguinte eu vou pegar a armadura por um único motivo eu quero usar o provocar aqui pronto deixa que eles venham até mim eu não vou ficar perdendo meu tempo indo pra cima de ninguém, não vamos dar um overwatch aqui, vai a gente não dá tanto dano mas vale a pena eu vou manter a armadura um 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 Nossa, o que é isso? Não aconteceu nada Nossa, mano Nossa Não, cara Esse jogo, ele Esse jogo, ele detesta Quando a gente quer jogar limpo, né Olha o que que o jogo força a gente a fazer Ele força a gente a fazer isso aqui Olha lá, eu não tenho munição Olha o que que o jogo me força a fazer, cara Mano, olha isso, cara Tá bom, eu vou entrar ali na pestilência Beleza, quer que eu entre na pestilência, eu entro Não problema não O jogo quer porque quer que eu entre ali, mano Beleza Vou arrancar a armadura desse cara aqui Beleza, morreu Beleza Toma Não gritou, mano Como que não grita, cara Beleza Olha o que o jogo faz a gente fazer, cara Pronto, se fodeu, otário Infelizmente, eu tive que entrar ali Isso me deixa muito puto, cara Tem que me empestear dessa merda Eu tenho santificado minha rua Vamos recarregar Pronto, meus irmãos Pronto Não pega lá, cara Olha a merda, cara Beleza Batei nesse cara, velho Ou a gente dá tiro, né Vamos dar tiro Vamos Firing Vai morrer Acabou Acabou Vambora Vamos sair daqui Vamos só vazar desse lugar aqui Vamos subir Mara que a luta final não seja tão ruim Porque gastei muita coisa aqui Nossa, é muito foda esse pisão na porta É, o cara vai sair empecheado daqui, né Infelizmente Vamos só curar normal Se tentar curar mais do que isso vai gastar ponto Na real não tem como, a gente nem tem Tomara que o próximo debuff não seja horrível Ouça as inimigas ganham mais um de reforço Tá bom, não tem problema não Tá bom A gente tem estratagema A gente tem os dois Mercúrio e teleporte É isso que a gente vai fazer Encontre-me Vamos vir aqui na frente Beleza É isso Portal do infinito Vingadores O inimigo tá aqui ou não tá? Tá aqui Bom perto eu preciso tá aqui Tá, é o seguinte Vamos lá Vamos só bater Uma hora ele morre Ele vai morrer E a missão vai acabar O inimigo está morto O que é a sua vontade? Onde eu estou, meus irmãos? Toma type Custa Eu vou alimentar ele vai focused por Ark Isso é vamos buffar vai vamos buffar o nosso o nosso chaplain pra ele dar o killing blow vambora ai 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 Ae, conseguimos Vamos ver o que a gente tem de interessante Eu só queria uma granada, cara Não, não quero outro lança-chamas Não quero outra espada Um justicar rank 4 seria bom Mas não, peraí Essa armadura é boa Ganha armadura, resistência Não, essa armadura é energética Tá, mas peraí, energética é boa também Tá, e essa granada aqui? Causa 4 de atordoamento, cara Vamos pegar pra ver se presta O resto eu acho que eu não vou pegar não Esse justicar eu não vou pegar não Sinceramente Nem o lança-chamas eu vou pegar Lança-chamas eu não vou pegar não A espada Lâmina da abjuração Causa mais dano Da parry Cara, não vou pegar não Mas essa armadura aqui parece ser boa Não, não vou pegar nada não Vamos pegar só a mina Só aquela parada ali Nossa, só um personagem impôs Só o apotecário pegou nível Tá, vamos lá Vamos pegar as habilidades aqui De corpo a corpo do apotecário É isso Beleza Não tem mais o que fazer, galera Missão terminada Vamos vir aqui no arsenal Não tem como pedir Ah, tem como? Requisitar? Acho que tem como requisitar Não tem como mais Só vai ter como na próxima vez Que a gente entrar em contato com o grande mestre Bom, é o seguinte Missão feita Próximo vídeo a gente vai estar fazendo A luta contra o Reaper Provavelmente Creio eu que Deixa eu ver como é que estão Os nossos knights Nossos grey knights 20 dias 9 dias 23 dias Eles estão bem, cara Esse aqui está em missão Que é o nosso Justicar Mas os outros Eles estão bem Esse Justicar aqui Tanca Ele consegue Cara É isso, galera Próximo vídeo A gente vai estar lutando Contra o Reaper Aqui, beleza? Malatian O nome desse cara Bom Até mais, galera Obrigado por terem assistido E, mano Rumo a 1k de inscritos, galera Se vocês puderem compartilhar os vídeos E comentar E dar like Seria interessante Falou